E nesse vídeo, vamos descobrir o que rolou na terceira edição da maior exposição sobre cultura coreana do Brasil e da América Latina, o Brasil Ralho Expo 2019, que nesse ano contou com a presença de milhares e milhares de pessoas. O evento ocorreu no pavilhão amarelo do Expo Center Norte durante os dias 6 e 7 de julho de 2019. Lá tinha de tudo relacionado à cultura coreana. K-beauty, K-drama e roupa tradicional coreana. A gente agora tá com a Eva. Quantos anos você tem? Eu tenho 12 anos. Tá animada aí pra vestir roupas tradicionais coreanas? Sim, eu tô muito animada porque vai ser basicamente voltar no tempo. Então, nossa! E principalmente que eu adoro dramas históricos, então eu... Meu Deus! Você é dorameira? Sou, sou dorameira. Você tem noção de quantos doramas você já assistiu na vida? Muitos, muitos. Qual que é o seu preferido? Ah, farangue. Explica pra gente o que que tá acontecendo aqui nesse workshop. A gente coloca o barba com cola e depois corta a barba. E depois, coloca alfinete pra homem. Olha, alfinete. Olha lá! E como é que faz pra participar aqui desse workshop? Desse workshop? Eu reservei no primeiro e depois é isso. Aqui no... é isso. Tem que dar o nome aqui e ficar na fila de espera. Tem que dar o nome e ficar na fila de espera. Qual o nome? O nome do workshop? Tudo bem. Já entendeu. Obrigada. 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 E teve também, taekwondo, jogos digitais coreanos, jogos ao ar livre coreanos, culinária coreana, artesanato coreano, intercâmbio para a Coreia do Sul e, lógico, também teve muito, mas muito, 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 muito K-Pop. Inclusive, a atração principal do evento foi o show do boy group New Kids. A Itateido. A Itateido. Uma atuação. Uma atuação temporária de graça aqui pra fazer de grupos de K-Pop. E quais são os prêmios? Nossa, tem muita coisa de K-Pop. Tem sorteio de dois álbuns autografados. De quem? Da Busters e da Holix. Olha com quem eu tô aqui. Caso! Na pré-estreia aqui do debut dele, como é que você tá se sentindo? Tô ansioso, tô muito ansioso. E como é que foi fazer essa música? Você que escreveu? Foi uma da equipe toda. Foi uma coisa que, na verdade, eu não esperava, sabe? Foi um negócio que você me olha. Aí eu fiquei, eita, o que que tá acontecendo? Mas pra ter certeza que lá tem todas as palavras que tá na música, é tudo de coração. No que que você se inspirou pra escrever a letra? Eu me inspirei, na verdade, em nada. Na verdade, o que aconteceu foi que o Tuts veio falar comigo. E ele falou, você quer tentar? Eu disse, vamos. Porque eu mais confio em ele do que acreditei em uma coisa, sabe? E o namoro? Tá bem, tá bem. E aí